Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Paramos no posto Vamos para um encontro de carros antigos Que está subindo a serra Seguindo lá para Aparecida Nós vamos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida E nós estamos indo dentro de um Fusca A CG Bolinha está lá na sede Guardadinha E vamos seguir acompanhar eles até lá Deixa eu mostrar as crianças aqui Esse é o que nós achamos Que é do Frederico Tem mais um aqui Olha lá E aqui o Douglas Tudo bom? Tudo bom galera? Tudo bem? Vamos sofrer um pouquinho com nós hoje? Mas hoje vai ser bom, Deus quiser Vamos sofrer não, vai ser bacana É, vai ser ótimo Isso aqui tem livre e saquinho Isso aqui é pro prazer Olá, bom dia Tá fresquinho mesmo Tava melhor uma cama Tava uma delícia Ah sim Tava muito boa Prazer, Fabiano Tava filmando, Fabiano? Estamos filmando Tremendo a câmera Isso Vai vir no tubo Ah legal Agora a polícia me acha Demorou pra ver E aqui está o carro que o Douglas Presidente do clube Vai usar pra servir de apoio Tá escuro, mal Dá pra filmar aí Porque é madrugada Vamos registrar esse momento aqui Olha aí Eles estão meio par de vaso O seu Otacílio está com um casaco Igual ali das calças do Fabiano Eu também estou com calça camuflada Mas é diferente Mas é diferente A estampa um pouco Falei bom dia Tudo bom pessoal? Mais um comboio, né? É Eita Já tem uma galera que tem experiência já Outras nem tanto Tá pessoal? Mais importante que Chegar no horário é chegar com vida, né? Vamos chegar todo mundo bem Não vamos esquecer o objetivo disso aqui Que é ser um passeio prazeroso, né? Vamos se atentar no trânsito aí Proibido Acelerar, cantar pneu Tudo que desagrega aí na amizade da gente Porque a gente tem regras aqui pra seguir Justamente é visando a segurança de todo mundo É... vamos tocar direto Depois da serra tem um posto à direita ali Um posto BR Vamos só parar pra concentrar todo mundo Juntou, tchau Nem pra descer do carro Tá bom? Ali de São Luís ali De São Luís aqui do Alta Serra Vamos direto pra Taubaté Parar no sete estrelas pra encontrar os demais que estão lá E de lá tocar direto pro Poço Arco-Íris lá em Guará Sete estrelas lá da Dutra Da Dutra, sai da Dutra Da Dutra Da Dutra contra a gente Isso Isso Quem for na frente do comboio Dá uma olhadinha no retrovisor Você viu que tá espaçado Dá uma seguradinha Tá bom? Na Dutra igual diz um amigo meu que tá ali Ó, oitentinha à direita Tá bom? Não fica na esquerda segurando Deixa o pessoal ir embora Até porque segurar Por mais que você esteja na velocidade correta da via Segurar a esquerda é dar autuação também Mais uma vez A gente tá indo pra um passeio prazeroso Não é pra arrumar confusão Tá bom, pessoal? Os mais ansiosos aí vão ter paciência Tá bom? São todos os idosos que estão carregando a gente Então vamos... E os idosos também que tá dirigindo isso É verdade Quem que toca aí o comboio Quem que é aí na frente? Quem que é aí na frente tocar o comboio? Alguém tá com o carro mais? Eu quero ir no mês Eu vou no Serra Fila Eu vou por último Se alguém der problema É só encostar Encosta que vai ter o T-Milson por último Aí o pessoal continua Deixa eu apresentar aqui o Frederico Nosso motora O monstro turista Vamos lá Vamos lá Não dá pra ver Mas nós entramos no Parque Estadual Serra do Maio Minha mulher subiu isso aqui tudo a pé Nossa E por onde que dá? Pelo lado ou por aqui mesmo? Pelo lado Mas aí ela foi de madrugada Porque não tem carro, né? Não tem menos carro Igual agora, né? Então frio Então por isso ela pegou zero grau Eu pensei que vocês estavam sendo essa hora Por causa disso De não ter trânsito É, então foi por isso Também, né? É É o Porto Real Não, não, não O que que ele queria? Ah, se eu tava aqui ontem Nem te conheço Ah, tu ficou devendo ontem E aqui também tem estacionamento automático O estacionamento pra entrar ali é R$33,00 Praticamente já é agosto, né amor? Agosto, 30 de julho De 2023 Pra não ver, já muda o mês Já muda o valor também Mas tem muita gente que diz que é um RG que não veio Então depois vai chegar no RG que é um RG que não veio Estão vindo carros antigos aí Desde Rio de Janeiro São Paulo e Minas Gerais E vão se encontrar Todos aqui Chegou a galera do Fiat Nossa, olha isso Tem tantos negócios de remunho no carro E o carro encerrujou E ele não conseguiu chegar no evento Nossa, tá levantadito Vamos mandar pro amigo meu Amigo meu Que louco Nossa, que lindo Nossa, ele vai ficar louco com isso aí Música 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 Nós estamos na sala de promessas E aqui tem de tudo Tudo que tu imaginar tem Inclusive máquinas de costura Aqui, ó Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I really wanna know, really wanna know If I... Essa é a sala das promessas E no teto, como vocês podem ver Tem fotos cobrindo todo o teto Não tem espaço sem foto Fora os objetos aqui Tem barco que trouxeram Esses quadros É uma imensidão de coisas É incrível A quantidade de gente Hoje é domingo Mas eu acho que todos os dias é assim Que horas são aí, meu amor? Pera aí que eu vou olhar 9h10 9h10 É isso aí, ó Ferrou por um minuto É 9h10 É 9h09 ainda Não É, mas a gente é um... A gente tá junto com o discurso Pra nós somos dois Olha a quantidade de ônibus Lá adiante Lá fora, no caso As tendinhas com artesanatos É incrível De tudo que tu imaginar tem lá E ali é o estacionamento onde nós estamos com os carros antigos É enorme o estacionamento É... É... O Fusca do Fred Durante o dia Porque eu filmei só à noite E ele tá ali Subiu o drone É... 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 Estamos aqui com o Henrique, ele vai se apresentar porque ele tem um canal também no YouTube. Marli e Fabiano, é um prazer imenso conhecer vocês. Hoje eu vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Que Deus, quando eu montei minha gráfica, eu coloquei imagem dela em cima da minha mesa. E eu fico emocionado. E de lá pra cá, ela só me deu benção. Então hoje eu vim agradecer a ela. E o meu canal voltado à gráfica. Então pra você que tá vendo a gente, se você tem uma gráfica, a gente sabe que mecânico hoje em dia é complicado, fica caro. Então eu montei o canal e desmontei minha multilite, você que é gráfico sabe o que é multilite. E desmontei ela toda e fui montando ela toda, ensinando o pessoal como é cada parafuso, como é que ela funciona. Então se você tem uma gráfica, tem uma dificuldade em trabalhar na sua máquina, quiser entrar no nosso canal. Qual é o canal? É Multiliteiros do Brasil. É, aí rodando aqui, eu conheci vocês dois e é um prazer imenso estar no canal de vocês. Acabei de seguir, já quero ser fã de vocês também. Então tá, muito obrigada. Obrigado você. Sucesso pra nós. Obrigado. 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 O pessoal que está no encontro. Essa galera aqui. Essa galera aí. Boa viagem. Surfista. Qual é o carro que tu tem? Aquela D10 E ele tem a C15 Eu vou ali filmar a D10 E você é a preta nessa E você é a preta Presidente Vamos tirar uma fatinha A gente não tirou Depois termina aí Nossa, depois de não sei quantos anos Eu já estou O Everson e a Fênix A gente conheceu eles uns 3 anos atrás Foi em 2020 Janeiro, março Não, janeiro 2020 Eles moram em São Paulo E nós encontramos com eles Lá em Num posto de gasolina Saindo de Como é o nome daquela cidade das baleias? Imbituba Isso E eles estavam indo para a Serra do Rio do Rastro E paramos num posto Porque ia chover E paramos Ali no Instagram tem toda a história Nossa Que nós fizemos uma homenagem Acho que foi no aniversário da Fênix Apareceu ontem Isso Apareceu E aí eles falaram que iam vir aqui E levaram 3 horas para chegar Acho que foi quase isso Olha só Daí depois de todo esse tempo nos encontrar Nossa, é muita emoção Porque 3 anos 3 anos conversando pelo Face E Youtube E Instagram E só nas redes sociais No Whatsapp A gente via as lives Lembra no tempo das lives No tempo da rádio Isso No tempo da rádio Tem que ser hoje Vambora 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 Porque se não for hoje Ai eu falei Estava horrível o dia E eu falei Ai 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 Meu Deus Então tá Agora nós vamos curtir eles Tchau Tchau Agora indo para Taubaté Onde vai se reunir outros grupos de carros antigos E nós vamos lá nos reunir também com eles Vamos passar lá na fenda grávida Aêêêêê! É muito caro, só que é muito melhor, e menos caminhão, menos tronça nasceu, e essa daqui é a principal. E aqui no contrato não vai até Santos a caminhubatuba. Música Ela estava com três câmeras agora. Gente, olha só que lindo! Não, é bonito que eu acho também. Nossa! E abriu o tempo, né? Aí olha só desse lado. E aí Cunha é para cá, entendeu? Aí você está no lavandário, a vista é isso. E aí você vê o pôr do sol no lavandário, aí... Pô, amor de Deus, galera, olha... Ah, ainda tem que ver o pôr do sol lá. É, só que é um frio. E aí você vê o pôr do sol. Lá, vinha, vinha... E aí você vê o pôr do sol. E aí você vê que é verdade. Lá as vaquinhas lá, mano, no bom. Capito! Vamos lá. Por exemplo, eu fui para Martínica, que é Polônia Francesa, olha, eu moraria na Martínica, é igual Ubatuba, altas ondas, o mar caribenho, água quentinha e uma montanha verde. É lindo. Você tinha que ir para São Martín, São Martín, né? Sim. É, porque é dividido, aí ele é dividido entre Holanda e França. Sim. Aí tem aquele aeroporto que é famoso, passa em... Sim. Ele pousa quase na areia. Tu tem que quase parar o carro. Oi? Aqui nessa cor. É, é porque é incrível e fechado. Aí é aquele que tem o aeroporto que é na areia. Sim. Eu fui, eu filmei lá, o avião pousando. Ah, muito louco. É, muito maneiro. E... E de lá tinha... E decolando, tu não filmou? Eu filmei, mas só que... Mas morreu? Não, não, porque estava para o outro lado. Ah, então tá. O vento estava... Então ele estava indo. Então, na verdade, eu filmei ele pousando. Sim. Sim. Não, não, porque estava para o outro lado. Não, não, porque estava para o outro lado.